Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã no Palácio da Alvorada com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Trauman. Às 11h30, já aqui no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff tem reunião marcada com Edson Bueno, o presidente da Amil Assistência Médica Internacional. Às 12h da tarde, Dilma Rousseff se reúne com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E às 12h30, Dilma Rousseff se encontra também aqui no Palácio do Planalto com o Mutarquente, que é o presidente mundial da Coca-Cola. E hoje o Ministério da Agricultura e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgam o levantamento da safra 2013-2014. O último levantamento, divulgado no mês passado, apresentou um aumento de 2% em relação à última safra. Isso representa uma colheita de quase 5 milhões de toneladas acima da última safra. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto com o Mutarquente,